Mastruz da Sorte Acompanhando a beleza do Rio Jaguaribe, aqui precisamente na Barraes de Quixeré Entrega a festiva do primeiro prêmio do Mastruz da Sorte Francisco Evaldo ganha todo o primeiro prêmio E aí compra sempre a Laiane A Laiane é minha neguinha, viu? Vendedora pé quente Está aqui o Evandro, está aqui a Fatinha A Laiane, vendedora pé quente aqui do Evaldo E você, compre o seu porque domingo agora é a sua vez Estamos aqui na cidade de Pindoretama, na localidade de Caponga Funda Pindoretama são 118 ganhadores com Mastruz da Sorte Hoje, mais um E essa é a pequena Heloísa Aqui acompanhada de sua mãe e Deuswitch, não é isso? Isso E aí Deuswitch, primeira vez que você comprou o Mastruz da Sorte Já vinha comprando, como é que foi? Um momento muito bom, porque eu já estava imaginando Como era que a gente ia fazer um quartinho pra ela aí Terminar o quarto dela E a gente não estava tendo condições Tem que comprar E acredite que Deus dá chance pra todos E o Mastruz também É Pindoretama em festa com Mastruz da Sorte O Palhano está em festa É Palhano em festa com Mastruz da Sorte Estamos aqui na praça central de Palhano E olha só, Valdivino Arruda Ele ganha todo o Mastruz da Sorte Terceiro prêmio, 6 mil reais em dinheiro E aí Valdivino? Tem que comprar pra acreditar, né? Porque acreditando é o que vale Pra poder ganhar, que não comprando não ganha, né? Só ganha quem compra? Só ganha quem compra Que o nosso regional filho vai repassar o cheque Para as mãos do Valdivino Porque é Palhano em festa com Mastruz da Sorte E Capuí está em festa! É E Capuí em festa com Mastruz da Sorte E olha só, 50 mil reais Saiu pra o Maurício Teixeira Está aqui ali na Praça de Capuí Muita gente marcando presença Aqui na entrega festiva E olha só que maravilha! Está aqui o Maurício Teixeira Que comprou o Mastruz da Sorte E já ganhou, né Maurício? Já, graças a Deus E aí, primeira vez que você comprou? Como é que foi? Conta pra gente Foi há 10 vezes Domingo, como é que foi? Estava acompanhando o sorteio? Como é que foi? Estava não Estava, era uma... Minha esposa Sua esposa que estava acompanhando o seu rei E você, como é que ficou sabendo? Fiquei sabendo depois que... Eu achei que tinha passado batido, né? Mas era verdade? Era verdade E olha só, Maurício Aí você vinha comprando Acreditando que um dia podia ganhar Um dia podia ganhar E chegou esse dia? Chegou esse dia E pode comprar o Mastruz da Sorte Que é verdade Que é verdade Transparência e credibilidade E tem o Mastruz da Sorte E pode chegar a sorte na porta de qualquer um Nesse momento, tá aqui o nosso regional Tiago, aqui de Capuí Vai receber o cheque aqui Pra repassar pras mãos do Maurício No valor de 50 mil reais em dinheiro Ei, Capuí, festa!